Gostos são gostos, você não pode discutir gostos, o fato de eu ser feia, o meu marido ser mulato e eu ser escura, ainda por cima feia, não quer dizer que o meu marido não tenha gostos, eu acho que o meu marido me escolheu por ser uma mulher completa, sabe, e isso dá raiva, muitas mulheres que são bonitas, são doutoradas, eu também formei, também sou formada, aquelas mulheres bonitas que se olham no espelho, que estão toda a hora fazendo make-up, dá raiva mesmo, você se enfeita toda hora de matar da noite, se make-up toda hora, toda hora se pôr make-up, mas não tem homem, não tem homem, e eu digo mesmo, essas mulheres que fazem isso, são armadilhas, se fazem mesmo de chamariz, as chamariz é que gostam muito de se produzirem, para conseguir homens, não precisa, meu marido quando me encontrou, me encontrou assim com essa pele, não tem aqui make-up, estás a ver, só fiz as sobrancelhas, estás a ver, essa é a minha cara de verdade, não precisa muita coisa, muitas ficam, é uma famar, me chamar de feia, eu vi aí um comentário uma vez, uma moça, postaram uma foto, uma menina, ela me chamou, ah, ela é bem feia, um marido bem bonito, e a tal moça que me chamou de feia, meu Deus, eu não sei se ela tem espelho em casa, para além de ser volumosa, aquela é a própria cara da demônia satanás, de certeza que aquela mulher, para ter sexo com o homem, ela deve pagar, porque eu não acredito que um homem, no seu perfeito juízo, lhe leva na cama, mas entretanto, estava querendo me denigrir, isso, isso é para dar raiva, naquelas mulheres que são armadas em bonitas, em fofas, lindas, maravilhosas, mas não tem um homem para lhe coçar, dói, quando você se produz, cheira bem, até aqui, até aqui, até aqui, cheira bem, mas não tem um homem para te dar, chora, quem se mete na vida da outra, denigrir a imagem da outra, porque feia, porque não sei o que, vão acabar sozinhas secas, sabe por que, quando você não tem jardineiro para te regar, eu sou uma flor que tem um jardineiro, meu marido me rega, e me rega com a boa água, estás a ver, boa água, por isso é que eu não morri, há umas flores aí, já secaram, já viraram mesmo flor do cemitério, estás a ver, de decoração, por quê? Porque não tem jardineiro para lhes regar, é triste, eu sou tripadeira, me regam, você que flor, bonita, que rosa, rosa de porcelana, não tem só nem um jardineiro para te meter, pelo menos um cuspe, para te cuspe assim, para você ficar, pelo menos florescer, é triste, né? Olha aqui, eu tripadeira, tripadeira, olha aqui, linda, maravilhosa, careca, como, sem, como, com trança, dói, por isso, mulheres bonitas, não se metam com as feias, mulheres que têm corpo de boneca, não sei o que, cuidado com as gordas, também são mulheres desejadas, e as gordas, então, dizem que são quentes, não precisamos de muitas massagens no corpo, atenção, homem também não gosta só de peito alto, homem gosta de picanha, boa carne, lombo, você que está armada, que tem corpo de barbe, só tem ossos, homem também, angulano, então, não gosta de peito alto, osso, quem gosta de osso, é cachorro, então, você vai ficar para os cachorros, porque se está esperando um homem, minha filha, vai ter que ter volume, vai ter que ter carne, ok? Para de se meter com as outras, porque são magas, porque são gordas, gordas, são feias, é mentira, você que é bonita, que vai acabar sozinha, vai acabar tipo um quadro, no museu, só vão te olhar toda hora, ninguém vai te tocar, viraste museu, para de se meter na vida da outra, feia, como eu, ok? Obrigada a todas minhas amigas, passei mesmo só para dar um beijinho, e as minhas amigas volumosas, aquelas gostosas, assim como eu, que tem carne de primeira, aquelas minhas amigas que são lombos, aquelas minhas amigas também magras, que são peito alto, mas também tem o seu cachorro, que estão a lhes comer bem também os ossos, beijinho, minhas amigas, e as gordinhas, minhas amigas volumosas, são doces, são quentes, eles que o digam, por isso é que você vê muita gorda aí, casada, e muitas magras, solteiras, vocês começam depois a perguntar, mas o que que viu lá e está naquela gorda, o que que aquele homem bem bonito viu naquela gorda, viu lá que é? o bom cheiro da boa carne, não é você que está...